Bonjour a tous, eu sou Valérie Lu. Há 30 anos atrás, eu cheguei aqui nessa cidade linda de Niterói, que me recebeu de braços abertos. Estou convidando vocês para comemorar comigo meus 30 anos de carreira e de Brasil, com o show Valérie Lu, 30 anos, em 12 duplas e convidados, no sábado 6 de maio, no Teatro Municipal de Niterói, às 20h. Eu espero você lá. Bisous, au revoir.